Música Governo russo Seseitele apoia o serviço governo negro de açaí produção e rai-laran. Ia âmbito colheita rara e açúcar o sul de cima, posto administrativo o sul município VQQ, vice-presidente Seseitele, assunto agrícola, pecuária, floresta, pequenas, no média empresa, Rui Castro afirma que da União, Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, serviço de uma casa, rai-laran, açaí produção e rai-laran, também antes, retornando a orientação Rússia Sesefe e governo. O presidente Manzor de Serrano, o Rauras participa e encontro. O presidente Manzor de Serrano, o Rússia Seseitele, atualmente ajuda a mobilizar o ensame à açaí produção. Ajuda, o contribui, desenvolve à açaí produção rai-laran, como retira, vai ver lá, vai atacar ela, vai comunicar tudo. E, então, agradecemos, vai-ha, ministério, vice-primeiro ministro, o senhor Francisco Alvaro Ilai, o ministro de Coordenador de Asuntos de Economia, vai-ha, o programa de apoio e toma. Vai-ha, o senhor ministro da Agricultura, o MDAC Tevez, vai-ha, o apoio, o técnico, vai-ha, o senhor Douto, mas que vai-ha, o senhor Douto, o ministro da Agricultura, vai-ha, o senhor Douto, vai-ha, o senhor Douto, vai-ha, o senhor Douto, vai-ha, o senhor Douto, presidente Seseitele, município de Viqueque, nós encorajamos o jovem Sira, serviço a mutu com o líder Seseitele, município de Viqueque, onde vai-ha, a produção e rai-laran. Foi apelado para o jovem Sira, mas o jovem Sira, foi a mutu, foi a falar para o município, e aí, o senhor Douto, a data, ou o senhor Douto, e a potencialidade mais a mutu, que ela fale, a tornei, o serviço a mutu, que a tornei açaí, também a produção. Também, a tornei açaí e a produção, da ONU, Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, a mutu, co-parceiro no agricultor Sira, a rua implementa o programa Demaplot. Equipa Cobertura, GEMEN. Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste 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 Timor-Leste